Hoje a gente vive a época das séries, dos streamings que a gente tem, Netflix, tem um streaming que eu gosto muito, cara, não sei se vocês gostam que é o Star Plus, tem NBA, tem campeonato internacional de futebol, campeonato inglês, campeonato espanhol, é um streaming que eu assisto muito também, aqui em casa gostam de ver HBO Max, na real cada vez mais você precisa de milhões de assinaturas pra ver tudo que você quer, né? Tem a galera que se vira bem no Piratão, eu queria me virar melhor, não sei se eu conseguiria dar conta de ver tudo que eu gosto no Piratão, não, mas se tem um streaming que eu gosto, é o streaming da Globoplay, ah Tiago, mas você, pô, financiar a Globoplay, não é nada disso, irmão, é que eu adoro novela, eu sou desde criança um baita noveleiro, cara, Eu lembro quando eu chegava da escola ali por volta de seis, sete horas, era banho, janta, fazer algum dever de casa, assistir a novela das seis, assistir a novela das sete, assistir a novela das nove, aí ia dormir E por que eu tô trazendo essa introdução? Porque a gente vai falar de novela, já que o Atlético vai se colocando em mais uma novela, a gente teve novela em relação a uma estrena, a gente teve novela em relação a Godoy, a gente teve novela em relação a escolha do treinador, a gente tá tendo novela em relação ao barreiro, acho que as negociações que não tiveram novela foram as negociações que vazaram no momento que tava tudo basicamente resolvido, Que foi o momento ali que Godoy Benítez, quando vazou a parada já tava basicamente certa, do Peterson também foi por aí, então, ou a gente descobre a parada muito em cima da hora, ou quando a gente descobre antes, se estende, se estende, se estende, e eu tô vendo o torcedor do Atlético um pouco chateado com isso, pô, mais uma novela, mais uma novela, mais uma novela, e eu queria opinar sobre essa quantidade de novelas, essa novela do Camisa 9, que tá prestes a encerrar, porque, de alguma forma, eu acho que é uma dor do crescimento, e a gente sabe que o Atlético é um clube que ele vem crescendo a cada temporada, vem crescendo a cada ano, Eu até relatei no Twitter, algo muito legal, que eu ouvi, de pessoas do staff do Barreiro, e de outros jogadores, o staff do Gamarra também falou isso, que é o mesmo do Benítez, né, o staff do Maestrani também tinha falado, que elogia muito o Atlético, assim, elogia a estrutura do Atlético, elogia as conquistas do Atlético, elogia os jogadores do Atlético, Então tá todo mundo olhando o Atlético com muita admiração no futebol sul-americano, eu acho isso muito interessante, mas na perspectiva da novela, o que eu quero trazer aqui é que, eu lembro de uma declaração do Paulo André, que talvez tenha sido o pior diretor de futebol que o Atlético teve nos últimos anos, mas ele falou algo muito importante, que foi, o mercado tá começando a olhar o Atlético de maneira diferente, lá em 2019, porque antes o Atlético, ele conseguia, por exemplo, pegar mais jogadores emprestados em times relevantes do futebol brasileiro, porque esses times não sentiam o Atlético como uma ameaça, ou seja, o Palmeiras emprestava o Rafael Veiga, o time tal emprestava o jogador tal, o time tal emprestava o jogador tal, Então o Atlético, ele fazia a sua montagem de elenco, se baseando também um pouco na boa relação que ele tinha com os outros clubes, então era natural você não ter novela, os clubes abriam a porta pra você, os clubes, eles, de alguma maneira, até te usavam, porque emprestavam jogadores pra você, pra você desenvolver, pra você lapidar, e devolver esse jogador mais pronto, E o Paulo André, ele tinha avisado, lá em 2020, os clubes sabem que o Atlético tem dinheiro, os clubes sabem que não vai ser qualquer situação assim que eles vão ceder, porque o Atlético, ele pode investir mais do que ele investe, o Atlético, ele não quer investir mais do que ele investe, então se você é visto de maneira mais significativa no mercado, como um clube rico, os clubes vão agir diferente com você, e foi isso que começou a acontecer, os clubes começaram a dificultar qualquer tipo de negociação com o Atlético, porque não era mais o Atlético do empréstimo, era o Atlético que podia pagar milhões em negociações, tanto que assim, eu não tenho esse dado, tá, mas se a gente for pegar as últimas 5, 6 janelas, eu não tenho dúvida que o Atlético tá entre 5, 5, 6 do clube que mais restou, mas não tenho dúvida, porque parece que o Atlético não investe tanto, mas investe, cara, algumas negociações assim passam batidas, mas a negociação, sei lá, do Jorginho, que jogou aqui em 2020, foi uma negociação de milhões de reais, a negociação do Fasson, foi uma negociação de milhões de reais, a negociação do Fernando, foi uma negociação de milhões de reais, então isso tudo vai juntando a um monte de negociações mais expressivas, tudo fica maior, sabe, se você pegar hoje a lista dos maiores reforços da história do Atlético, em questão de valor, Zappelli, Vitor Roque, Alex Santana, Esquivel, Canobio, Cuede, Babi, todo mundo é recente nas últimas janelas, então assim, é um Atlético que tá tendo que abrir o bolso, está abrindo o bolso, só que às vezes não é só abrir o bolso, às vezes você precisa bater o pé em relação ao que você acredita, no que você pode fazer, a gente sabe que a política financeira do Atlético é uma política muito, assim, não tô tentando achar a palavra certa, mas uma política muito firme, é uma política que não vai abrir brecha, é uma política que tem ali os seus limites, é uma política que tem ali o seu teto, é uma política que tem ali o entendimento que é isso que mantém o Atlético forte e competitivo, levando em consideração que cada vez mais o Atlético aumenta o poder de investimento cada vez, o Atlético aumenta mais o teto salarial, mas ele ainda é muito fiel a essa visão de mercado do petrálio, então assim, você precisa se impor nas negociações, o Atlético, por exemplo, na negociação do Mastriani, ele tentou, não é que o Atlético fez uma proposta irreal e ficou nela, o Atlético subiu proposta, subiu proposta, subiu proposta, não rolou, mas o Atlético foi em um quadro finalista de Libertadores e tirou o melhor zagueiro da competição, que foi o Gamarra, o Atlético foi em um campeão da Copa da Argentina e tirou um dos melhores jogadores, que foi o Godoy, o Atlético foi no Guarani do Paraguai e tirou o Bernardo Romel Benitti, então assim, acho que isso mostra uma capacidade de negociar, e por exemplo, situação do Domi, que muita gente ficou, às vezes eu acho que você tem que te confiar de tudo que está na mídia, eu sei que isso vai até contra mim, mas eu sabia de informações que não eram verdadeiras, parada do Domi, que eu não podia falar, mas no final das contas isso também alimenta essa perspectiva de novela, e no final das contas a espera pelo Domi fez a gente fechar até com um técnico mais vencedor, um técnico que eu acredito que tem ideias melhores, então às vezes não é simplesmente a negociação está demorando pelo lado de lá, às vezes a negociação está demorando pelo lado de cá também, o Atlético ele é um clube que a gente apura o que a gente acredita, é um clube que vem se impondo nas negociações ao ponto de, beleza, essas são as minhas condições, eu posso chegar até o ponto tal por você, se você não quiser irmão, forte abraço, eu acho que tem que ser assim mesmo, acho que tem que ser assim mesmo, ficar sendo vulnerável no mercado, ficar sendo um clube que abaixa a cabeça no mercado, não vai levar o Atlético a lugar nenhum, então por exemplo, a novela do Adam Bareiro, é uma situação que vamos deixar o Atlético negociar, vamos deixar o Atlético conversar com o São Lourenço, o Atlético é um clube que já é muito atrativo para o jogador, isso já pesa absurdamente na negociação, ah, mas e se o São Lourenço não quiser? Deixa eles recusarem, deixa eles recusarem, deixa eles recusarem, o que pode acontecer é a gente ter que partir para outro plano e o jogador ficar insatisfeito lá, a partir do momento que você tem o jogador, você tem o controle da ação, quem fala isso é o advogado Marcos Motta, um dos melhores do mundo, é o jogador que controla a ação, se o cara quer sair, ele vai sair, se o cara quiser jogar no Atlético, ele vai jogar no Atlético, não tem mistério, não tem mistério, então assim, Osório, Godoy, Barreiro, Mastriani, qualquer negociação maior, ela exige negociação também, ela exige algo mais complexo também, sugiro que vocês enxergarem o que está sendo o Borré Internacional, uma negociação absurdamente longa, uma negociação absurdamente, entendeu? Nico Delacruz e Flamengo, uma negociação absurda, olha o que está sendo a novela Luiz Henrique, com Fluminense, com Flamengo, a novela do outro Luiz Henrique, do Olimpíquio de Marseille, com Atlético Mineiro, a novela Escarpa, então assim, de alguma maneira, você estar envolvido em novela, significa que você está negociando com um jogador bom, você estar envolvido em novela, significa que você está negociando com um jogador, que faz a diferença, não um jogador que vai ser facilmente liberado, um jogador que vai ser facilmente cedido, e acho que a gente precisa levar isso em consideração, valeu pessoal, então assim, novela é muito bom, novela é muito bom, muito bom, às vezes o fim é a melhor parte, mas novela é muito bom, eu pelo menos gosto muito, eu vou me juntar a gente, 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 Obrigado.